Milagre E andou flutuando sobre as águas do mar Milagre Foi ele que ordenou para o vento acalmar Milagre Foi ele que disse a Lázaro, saia pra fora Milagre Se você crer em milagres, receba dele agora Se você crer em milagres, receba dele agora Milagre 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 Se você crer nesta hora, acontecerá milagre Foi ele que ia passando e a mulher lhe tocou Milagre Foi ele que disse, mulher, tua fé te salvou Milagre Foi ele que com saliva fez lodo no chão Milagre Naquele mesmo instante eu alcego visão Naquele mesmo instante eu alcego visão Milagre Se você crer nesta hora acontecerá milagre Foi ele que fez o paralítico andar Milagre Foi ele que fez o mudo falar Milagre Foi ele que andou sobre as águas Milagre Milagre Se você crer em milagre, ele aqui está Se você crer em milagre, ele aqui está Milagre 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 Se você crer nesta hora acontecerá milagre 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 Amém